gravar aqui, tá? Então vamos lá, tô gravando a tela na verdade, então vamos lá, primeiro eu entro no meu e-mail, esse é meu e-mail institucional, né? Tô entrando lá nele, ó, então o só gravar é bem simples, porque só iria aqui em minhas reuniões, ou nova reunião, então o meu e-mail tá configurado assim, pode ser que o seu mude um pouco, mas tem aqui, ó, nova reunião, se não tiver assim, eu vi que o da Janete não está, você pode vir, em vez de clicar aqui, ó, ir pra uma reunião, criar uma reunião agora, ó, aqui já aparece o compartilhar uma reunião, se clicar aqui, copia o link, ó, copiei o link, pra mostrar que o link foi copiado, ó, que esse foi o link copiado, tá? Mas não precisa fazer isso que eu tô fazendo não, só clicaria aqui que daria certo. Tem outra possibilidade, caso não aparecer aqui, você clica do lado direito, superior, aqui, ó, vai aparecer em algum lugar, aparece Google Meet, pode procurar, aí tem o Classroom lá embaixo, tá? O Google Meet aqui, se você clicar no Google Meet também vai dar a opção de fazer a mesma coisa, tá? E eu clicaria então em nova reunião, aí criar uma reunião pra depois, pode iniciar uma reunião instantânea, ou pode programar na agenda. Eu sempre faço assim, inicio uma reunião instantânea, tá aqui, e aí vai ter só eu lá nessa reunião instantânea. A primeira coisa que eu faço, aí pode ficar ali o tempo, eu acho que não tem limite de tempo, né? Eu simplesmente, ah, eu escolhi o fundo de tela, pra não aparecer a janela, a bagunça que tá aqui atrás, eu escolho aqui, ó, o fundo de tela, se você usar o Google Chrome como navegador, que nem eu tô usando aqui, ele tem uma opção aqui embaixo, canto inferior direito, então aqui, ó, é, alterar plano de fundo. Aí quando eu altero o plano de fundo, eu posso escolher outra coisa, tem gente que escolhe, por exemplo, livro, né? Ó, a prateleira ali, ou essa daqui, então fica mais bacana essa de cá, né? Porque, como é ferramenta do Google, é bom usar a ferramenta do Google. Se usar a Internet Explorer, Firefox, ou Safari, que eu gosto de usar muito o Safari, como navegador, não fica bacana. O Google Chrome fica melhor. Então, aí detalhes da reunião, se você clicar aqui, ó, clicando no canto inferior esquerdo, detalhes da reunião, aí tem como copiar informações como participar, e aqui tá o link, ó. Com esse link, eu posso mandar pra quem eu quiser. Eu posso ir lá no WhatsApp, por exemplo, aqui o WhatsApp, aqui, ó, tá, aqui, ó, Ctrl V. Aí seria esse o link, eu mandaria pra você esse link, caso fosse participar agora, dessa, né, dessa reunião. É, e aí, as pessoas vão entrando, inclusive eu posso entrar, quer ver? Vou mandar pra Janete esse link, Janete, cadê? Vou mandar o link pra Janete, e eu mesmo vou entrar, porque eu tenho, vou entrar pelo celular. Vou pegar o celular que tá aqui do lado. E eu mesmo entrar. Isso é uma boa, porque você consegue verificar se tá tudo correndo bem, sabe? Porque, muitas vezes, com uma tela só, não dá. Bernardo tá agitado hoje. Participaram aqui. Então, aí vou laçar o volume pra... Pra não ter microfonia. E desligar o microfone de um deles. Aqui, pronto. Desliguei o microfone, agora não deve ter microfonia. Tá. Então, tá aí, eu devo aparecer como, né, em duplicado, tá ali. Um é o... É do próprio celular, que é bom pra ficar monitorando o que tá acontecendo, perguntas e tal, né? E aí, eu começo a gravar. Como é que eu gravo? Ó, canto inferior direito. Aqui. Gravar a reunião. Aí, ela vai começar a gravar. Cadê? Começar a gravar. Iniciar. Essa reunião vai gravar. Fica rodando ali, mas você pode continuar falando, que é provável que isso já esteja sendo gravado. E aí, pode começar a aula. A aula, eu costumo usar ou, aqui atrás, um quadro. Normalmente, eu uso um quadro. Ou, então, com o celular, eu posso virar a tela do celular, eu acho aqui, ó. Com a tela do celular, eu posso escrever. Fica bem bacana. Eu gosto muito de usar isso aqui, né? Se fixar bem. Vamos ver se eu consigo fixar bem a tela aqui. Dá para fixar bem e escrever com um pincel de caneta maior. Um pincel maior. Essa caneta aqui não é adequada para... Por exemplo, né? Ok. E aí, é o método da mãozinha, né? PowerPoint pode ser usado, né? Se tiver alguma coisa em PowerPoint para apresentar. E aí, para apresentar, também fica fácil. Deixa eu parar com a tela aqui. Pronto. Se quiser apresentar, basta... Clicar em apresentar agora. Aqui, ó. Canto inferior direito. Aí pode apresentar o que for. O PowerPoint está demorando para abrir. Talvez... Abriu alguma coisa pronto aqui. Aqui, matriz SWOT. Vou ver. Só vai aparecer isso para as pessoas se você clicar em apresentar agora. Aí vai aparecer a tela inteira, uma janela, uma guia. Eu coloco a tela inteira, mas é possível escolher. Por exemplo, ó. Uma janela. Aí seleciono qual. Aqui, ó. Eu quero só essa apresentação. Aí quando começar a partilhar, vai aparecer lá. Vai aparecer para todo mundo. Essa apresentação, inclusive, no meu celular começou a aparecer já. É bom para testar. E aí eu vou passando os slides, né? Se tiver slide para passar. Acabou que isso aqui não tem slide para passar. É um print só. Para interromper, interromper com o compartilhamento. Cliquei ali no mesmo... Estava escrito, né? Pronto. Agora, se eu encerrar a gravação. Aqui, ó. Vou encerrar a gravação. Tem que interromper. Interrompeu a gravação? Você que interrompe. Aí, a partir daí, ele começa a processar. A processar. Aí, daqui a pouco, você vai receber no e-mail. Foi uma gravação curta. Então, deve levar poucos e-mails. Eu que vou receber, né? Mas tem que estar lembrado que você tem que estar na conta Google correta, né? Se você estiver em outra conta, talvez não consiga gravar. Mas se você estiver em uma conta institucional, você vai começar a gravar. Se quiser, a gente grava uma coisa rapidinho. Não sei se hoje ou amanhã. Na hora que você quiser. Porque aqui em casa o Bernardo está dormindo por volta de meia-noite. Tá? Então, se tiver que gravar alguma aula para amanhã. Por exemplo, eu sei que tem aula amanhã, né? Então, fique tranquilo de me incomodar. Não vai incomodar, não. Eu vou dormir bem tarde hoje. Tá bom? Aí, depois, deve aparecer essa gravação aqui. No seu e-mail mesmo. Vai aparecer bem classificado como gravação. Ah, não parei ele, não. Interrompi a gravação. Era para parar. Era para parar aqui. Eu não sei por que não parou. Tá? Eu encerrando. Encerro aqui. Encerrando, com certeza, vai parar. Encerrando. Encerrar a chamada. Como eu estou com a mesma conta nos dois. Estou com a mesma conta nos dois. O que aconteceu aqui foi que a foto. O celular passou a gerenciar. É como se a conta que estivesse gerenciando era do celular. Eu só pude encerrar a gravação pelo celular. É isso. Olha, qualquer coisa. Se eu passei muito rápido por alguma coisa. Você me fala. Se quiser que eu use outro navegador. Eu instalo outro navegador. E falo para você como é que é também usar esse outro navegador. Mas eu recomendo fortemente você instalar o Google Chrome. Agora, se for para coisa rápida, tipo amanhã, hoje, agora. Se tiver que gravar agora. Usa no navegador que tiver. E aprende a usar o navegador que tiver. Se puder usar o Chrome, você vai poder usar todos os recursos dessa ferramenta. Forte abraço, professora. Até mais.